Bom, meus amigos, hoje vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, sem treta, sem nada. Eu sei que vocês gostam muito da treta, pode deixar que sempre vou atualizando vocês. Treta não, porque a gente fala a verdade e a verdade virou um sinônimo de treta, é basicamente isso. Bom, como vocês viram aí no título, já parei aqui. Hoje é domingo, vocês vão ver esse vídeo amanhã, segunda-feira, dia 8, dia 7 de maio, perto já da paralisação, dia 15, não esqueço. Mas enfim, como tudo começou, muita gente ainda me pergunta, inclusive eu acho que eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas muita gente nova aqui querendo também vir para os Estados Unidos, mesmo com tudo que está acontecendo. quando as pessoas perguntam, todos os dias eu recebo perguntas, Vicente, como eu faço para ir para os Estados Unidos, como eu faço para ir para a Europa, como é que eu faço para emigrar, tudo isso. E eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei até aqui, como é que eu vim esbarrar aqui, carioca, debochado, sem muito futuro na vida, que eu era vagabundo, mas isso aí a gente conta depois. Mas enfim, como já falei, sou carioca do Rio de Janeiro, nascido e criado em Laranjeiras. Bora na Zoração, tá com muito! Mas beleza, e aí sempre ali na correria, estudando e fazendo as coisas do dia a dia, entrei na faculdade, e na época meus pais passaram por uma situação ruim financeira, basicamente faliram, eu estudava na PUC. A vida inteira estudei com bolsa, estudava no CEL, no Centro Educacional da Lagoa, e depois fui para a PUC. Estudava lá, pagava uma parte da mensalidade, tentei na época até o FIES, mas como você precisava de comprovante de renda e tudo mais, não consegui o FIES, mas consegui uma bolsa lá, pagava acho que 50%, milhão era 50% ou 60% que eu pagava, e aí meus pais faliram, não teve como, pedi transferência para o FRJ, estudei, estava estudando lá e sempre trabalhei, trabalhei em comércio, trabalhei Barra Shopping, quem é do Rio vai saber, Barra Shopping, Rio Sul, Shopping Leblon, trabalhei em lojas que vocês devem conhecer, não sei se ainda existe aí, Mr. Cat, Aviator, Zara, qual outra mais que eu trabalhei? Já vendi cosmético para mulher também, Shopping, inclusive esse foi o que mais me deu dinheiro na época, não me lembro se eu era muito duro, mas enfim, estudava, trabalhava e tal, e um belo dia, com um cliente meu fixo, na Mr. Cat, ele me mostrou, pô Vicente, você trabalha aqui, a gente sempre conversava mais profissionalmente, e aí ele falou assim, cara, tem um negócio aí que vai revolucionar a sua vida, vocês já ouviram falar isso, vai revolucionar a sua vida, falei, opa, é disso que a gente gosta, se não for ilícito, estamos dentro, aí beleza, ele me mostrou o aplicativo da mamãe Uber, aí eu falei, pô, mas como é que funciona isso um dia, eu me lembro até hoje, um dia ele fez 800, 800 reais, só tinha o Black naquela época, eu não me lembro exatamente o ano, não sei se era 2016 ou 2017, enfim, de data assim eu sou muito ruim, inclusive até na minha entrevista do Green Card, o cara me perguntou qual foi a data do meu casamento, quase não pego o meu Green Card, mas enfim, assunto para outro vídeo também, e aí ele mostrando, eu falei, caralho meu irmão, o negócio é igual a táxi, você pega o carro, que nem todo mundo pensa, que nem quando todo mundo vê videozinho no YouTube, o pessoal pensa, eu pensei também, só pegar um carro, levar a pessoa do ponto A ao ponto B e ganhar um dinheiro, porra, que lindo, que vida maravilhosa, porra, tô dentro, como é que faz esse troço aí? Não, vou te mandar um convite aqui, você faz e tudo, eu falei, pô, mas eu não tenho carro, cara, não, não, não precisa de carro não, você alugue e tal, não sei o que, eu, beleza, vou alugar um carro e vou fazer esse negócio, aí mandou o convite, eu lá fiz lá o convite e tal, e na época, porra, sem dinheiro, peguei um cartão de crédito da minha mãe, fui lá na Localiza, aluguei um carro, um Honda Civic, cadastrei no aplicativo e tal, eu demorei papo, sei lá, uns três ou quatro meses pra ser aceito na plataforma, né, e fui aceito, aí eu falei, caralho, agora, eu fiquei naquela expectativa, né, já fui lá, já, pô, arrumei uma roupinha social, né, que você tinha que trabalhar social, comprei água, comprei canudo, eu tinha canudo de água, pô, Uber aqui é chique, cacete, tinha canudo, tinha água, canudo pra água, tinha balinha, tinha chocolate, tinha, porra, toda, a gente saía, abria a porta e tudo, porra, era lindo, e eu trabalhava, e a Uber, eu não me lembro se pegava em todos os locais, mas eu me lembro que eu ficava na Zona Sul, eu ficava ali no Leblon, Ipanema, ali na Zona Sul, Zona Sul do Rio, né, porra, beleza, primeiro dia eu saí, aí eu não me lembro de valores, eu tava até querendo resgatar a minha conta, é, antiga da Uber, né, mas eu não me lembro, enfim, de valores, assim, sei que eu ganhei bem pra caramba, no dia seguinte, meu irmão, fui lá no meu trabalho, falei assim, ó, vai todo mundo pra aquele lugar, me dá minhas contas aí, eu vou vazar, que isso, vai virar táxi, você quer táxi, não, eu sou Uber agora, respeita, ô, Uber, ok, e não tinha esse negócio de aeroporto, negócio, tomava é pedrada, mano, né, você tem o negócio de falar, ó, cuidado com o aeroporto rodoviário, meu irmão, não pega a gente pra lá, não, e se pegar, pede pra sentar na frente, pra não dar caô, meu irmão, que senão o nego vai te pegar, né, o taxista naquela hora já tava fazendo aquele burburinho, eu falei, puta, que merda, né, beleza, mas vamos lá, pô, tô ganhando dinheiro, trabalhava, trabalhava, não sei o quê, aí, depois de um tempo, né, conciliado, e era bom, porque eu consegui aconselhar com a faculdade, né, aí eu, pô, beleza, né, pô, fazendo faculdade, pô, a gente carro pra faculdade ainda, pô, coisa linda, um luxo, um luxo, pô, quer outra vida que nem essa, pô, tá maluco, e aí, pô, beleza, aí depois, é, pô, tô com uma entrega aqui agora, calma aí, já volto aqui, bom, nem sei onde eu parei, mas enfim, e aí, pô, pedi demissão do trabalho, pô, coisa linda, pô, eu ganhava em uma semana, nem uma semana, em menos de uma semana, pô, eu quero que tirava num mês na loja, pô, tu acha o quê, que eu vou ficar trabalhando em loja, aí, enfim, né, aí, pô, ia pra faculdade, meu tempo, fazer meu horário, coisa linda, né, pô, Uber é vida, aí, pô, trabalhando e tal, fazendo um dinheiro, beleza, aí mudou, né, antigamente, isso é até interessante, antigamente, o multiplicador, né, o aplicativo tinha um multiplicador, você ganhava o multiplicador inteiro pra você, e a Uber só descontava 25% em cima da corrida, não era em cima do total, era em cima da corrida, o dinâmico era todo pra você, e depois eles atualizaram, eu me lembro até hoje que eu mandei uma mensagem pro suporte falando assim, pô, mas agora vocês vão descontar 25% em cima de tudo, aí é mó esculacho, né, beleza, aí começou a descontar 25% em cima de tudo, e foi mudando, foi mudando, né, os passageiros foram mudando, lançou o Uber X, eu falei, agora acabou, meu irmão, Uber X, pra população, tudo, vai acabar com o Black, vou largar esse Black aqui, vou alugar um X, fui lá na Localiza, fui trocar o carro, né, peguei um Onyx, não sei se era Onyx ou Prisma, não me lembro agora, eu sei que era um carro hatch, eu não sei se era Onyx ou se era Prisma, tá, mas era um da Chevrolet, aí comecei a rodar no X e tudo mais, né, e aí eu falei assim, pô, e a gasolina era baratíssima, né, não me lembro o preço da gasolina, né, isso já tem, sei lá, uns 7 anos, e aí eu falei o seguinte, pô, eu tenho que pegar um carro com GNV, porque eu já me ligava nos táxis, eu falei, todo táxi roda com GNV, então GNV, pô, tem que pegar um carro pra botar GNV, e aí eu falei, vou comprar um carro, né, aí fiz umas, né, umas tramóias aí, com 7 aí, enfim, sei que eu consegui, eu ia comprar na época, aí também não me lembro, porque eu queria pegar o mesmo carro, só que sedã, pra botar o GNV na mala, não me lembro se era Prisma ou se era... eu não me lembro qual era o carro, mas era um desses segmentos aí de Prisma, essa coisa aí, nem sei se tinha o Prisma na época, Onix, essas coisas aí, não me lembro, eu acho que era o Onix, aí beleza, quando eu tava fechando, eu ia pagar na época, sei lá, uns 35, 38 mil, né, eu ia financiar, eu acho que eu ia dar 20%, ia financiar o resto, sei que ia financiar uma boa parte, e aí, quando eu fui lá no pátio ver o carro, eu vi no cantinho, assim, um Classic, preto, eu falei, e aquele carrinho ali? Ah, não, aquele carrinho é o último modelo, ele é zero, mas é um, o último, nem fabrica mais, é o último modelo de fabricação, aí eu pensei comigo, porra, meu irmão, o BX pra carregar gente pra lá e pra cá toda hora, porque na minha visão, é... aquela coisa de um serviço diferenciado iria acabar, você tá entendendo? Então, eu falei, pô, vou carregar a população, né, vai deixar de ser um serviço premium pra se ter... Eu tive essa ideia naquela época, aí eu falei, posso ver esse carro? Aí, vi lá, meu irmão, me apaixonei pelo carro, falei, eu quero esse, o vendedor ficou puto, ah, não, porque esse aí começou a botar um monte de defeito, né, eu falei, não, eu quero esse carro aí, quanto é que é? Na época era 27 e alguma coisa, falei, eu quero esse carro aí, o vendedor ficou boladão, falei, não, ah, não, não sei o que, ele tava todo empoeirado lá no cantinho, assim, né, tipo aquele filme, né, do... do... do Fusquinha, né, mas enfim, eu falei, eu quero aquele carro, enfim, sei que terminei comprando o Classic, saí felizão, me lembro até hoje, como se fosse hoje, primeiro carro zero que eu comprei, saí felizão, pô, agora tô com muito, né, e aí, na época, eu coloquei... é que eu tô vendo o endereço aqui, deixa eu... já volto, só um minuto. Voltando, voltando, agora até parei o aplicativo aqui, e naquela época, é... eu, como, pô, não tinha um ponto no bolso ainda, né, falei, preciso botar o GNV, né, Classic 1.0, deixa eu parar aqui, precisava colocar, e aí, o que que eu fiz? Na época, a empresa de gás tinha convênio com uma... uma loja de GNV, eu acho que tem até hoje ela, eu não sei se é essa em Imperial, acredito que seja, que é ali... é... perto do Maracanã, né, enfim. E aí, fui lá, falei, olha, eu quero botar o GNV no meu carro com o convênio da SEG, né, e quero pagar parcelado, e você não dava nada de entrada, e vinha na sua conta de gás, eu pagava 250 por mês, e mais o que eu utilizava de gás na minha casa, e pagava na conta, não usei cartão de crédito, nem nada, né. E aí, show de bola, instalaram o kit GNV, né, inclusive instalaram errado no carro, o negócio batia, fazia um barulho, fizeram uma cagada na instalação. Depois eu voltei lá, reclamei, os caras arrumaram, tudo bonitinho, tava lindo, classic 1.0 gás, lindo o carro. Continuei, mesmo no X, dando água, bala, canuda, aquelas coisas, né. E aí, na época, a gente não via destino, não tinha nada, nada, nada. Como ele tava trabalhando durante o dia, e aí eu falei assim, pô, meu, eu estudava de manhã e pegava na parte da tarde até de noite, e falei, pô, não tem como, trânsito tá impossível. Ah, e um detalhe, o GNV naquela época era R$2, né, metro cúbico. Eu abastecia sempre num posto ali, eu não sei se ainda tem aquele pessoal que lava carro na rua, ali na Tijuca, né, tem uma galera que lavava o carro lá R$5, e lá na frente um posto GNV que eu abastecia lá, né. Ou então, quando tava na Zona Sul, que era mais cara, a pressão era menor, aquela coisa toda, né. E aí, beleza, e aí, eu falei assim, pô, o trânsito é sinistro, não tem como rodar durante o dia, vou rodar de noite. Então, o que que eu fazia? Às vezes eu saía 4 da tarde, ia até 4 da manhã, fazendo isso, final de semana caía pra dentro, fazia um dinheiro, e um belo dia, a Uber lança o Uber Pool, pra quem não sabe, é o compartilhado, né. Lançou o Uber Pool, e eu falei assim, bom, pode ser bom, e naquela época, a bandidagem ainda não se ligava em assaltar a Uber, né. E a gente andava muito, muito mais disfarçado do que é hoje, né. Hoje em dia, porra lá, fulano é Uber, fulano é Uber, né. Fecha o olho, agora o na rua é Uber. E a gente andava bem disfarçado, né. Não tinha essa coisa que é hoje, assim, mais movimentado, né. E quando a gente até pegava, em algumas comunidades não funcionava o aplicativo, né. Mas algumas vezes eu me lembro que tocava pra buscar em comunidade, às vezes quando eu... Tô tocando aqui, não. Às vezes quando eu recebia, iniciava comunidade, eu falava, pô, posso te deixar embaixo e tal, nunca tive problema, né. Quando eu ia pra Zona Norte, eu desligava e voltava, eu só rodava na Zona Sul. Aquela época, você perdia tempo, mas você não perdia dinheiro, porque valia a pena, sabe, valia a pena, o custo era bem pouco, e você ganhava legal, as tarifas eram legais e tudo mais, enfim. E aí lançou o Uber Pool. Se hoje vocês acham que o pessoal não sabe usar o aplicativo, demora a chegar e tudo mais naquela época, pensa que é mil vezes pior, porque era um aplicativo que lançaram, o pessoal chegava, já tinha uma outra pessoa no carro, ué, mas o que é isso aqui dentro do carro? Não, não, eu falei, você pediu compartilhado, o que é isso? Era uma Zona, era uma Zona. Aí, e você não tinha a opção, eu não sei se tem aí no Brasil a sua opção, mas aqui a gente tem a opção de não, de desligar, né, essa opção do compartilhado. E aí, eu falei, cara, não vou mais aceitar esse negócio de pool, né, aparecia ali. Só que naquela época, o aplicativo, ele era muito mais incisivo, né, se hoje vocês acham que pega no pé, que bloqueia, naquela época era muito mais, porque se você recusasse três, você já era chamado atenção na hora, entendeu? Se você continuar recusando, você vai perder o acesso à sua conta e tudo mais, né? E aí, eu ficava com o cu na mão, meu irmão, porque eu tinha um carnezinho para pagar, tinha a mini bíblia, hoje em dia a bíblia inteira de vocês aí. Naquela época, era uma mini bíblia, que eu pagava R$800,00 de parcela com seguro incluso, que era pela Caixa Econômica, né? Eu fiz os dois e o seguro era por lá, né? E aí, eu pagava R$800,00, era uma mini bíblia, porque hoje eu vejo nego aí com R$2.000,00, R$2.500,00 de parcela, né, esculacho. Mas, enfim, eu falei, cara, eu tenho uma parcela para pagar, eu tenho que andar no sapatinho, porque se isso der merda aqui, meu irmão, vou tomar no caneco, né? E aí, porra, eu ia e tal, não sei o quê. E um belo dia, ali em Laranjeiras, tocou, eu já tinha recusado duas, duas corridas, porque estava longe, enfim, não me lembro que eu recusei duas. E tocou a terceira, e eu sempre ficava assim, e não recusa três. Se recusar duas, a próxima tem que aceitar. E na próxima, me toca um Uber Poo, meu irmão. Aí eu falei, puta merda. E era ali, quem conhece Laranjeiras sabe, Rua General Glicério, aquela rua de Paralelepípedo. Meu irmão, é tipo... Como é que é? Lá em cima do bondinho, esqueci o nome agora. É tipo lá em cima, onde você anda lá, junto com os bondinhos lá. Rua horrível. Eu falei, vou ter que ir, meu irmão. Vou ter que ir, porque se eu recusar mais um, eu posso tomar um gancho aqui. E fui, meu irmão. Fui lá. O prédio... O prédio era bem na descida, assim, ó. Inclinado ali era o prédio. Eu parei o carro, fiquei segurando. Aí recebi aquela mensagenzinha. Moço, tô descendo. Falei, puta... Beleza, né? Aí, tô eu lá esperando, né? Mó tempão, sei o quê. Aí vem, sai uma menina de dentro do prédio, né? Como eu sempre parava um pouco na frente... Pô, esse aqui eu vou. Eu sempre... Já tá acabando. Eu sempre parava um pouco à frente, né? Do destino ou um pouco antes, né? Eu ficava... Porque eu tinha medo, né, cara? A gente... Pô, ainda mais... Hoje em dia nem se fala. Mas, enfim. Aí eu olhando assim, né? O prédio era pra trás. Eu olhando pra trás e veio uma menina. Eu falei, pô, pelo menos a menina é gata, pelo menos. Mentira. Eu falei, pô, pelo menos é gostosa mesmo, né? Pô, pelo menos valeu a pena esperar, né? Aí entrou a menininha. Oi, moço. Desculpa, demora. Falei, não, tudo bem. Na minha cabeça, pelo menos valeu a pena, né, ô gostosa? Aí tava indo assim, né? Calma. A galera deu... Ai, não pode tratar uma mulher desse jeito? Falar assim da mulher? Ah, vai encher o saco de outro, tá? Aí tô eu assim. E a gente veio, papo vem, papo vai. E a gente... Ela falou assim, ah, você faz particular, moço? Eu falei, faço. Eu tinha um cartãozinho já na época, tudo bonitinho, né? Dei meu cartão. Deixei ela no shopping de Botafogo. Ganhei cinco reais. Laranjeira do shopping de Botafogo. Ganhei cinco reais. Aí eu olhei assim, dei aquele com férias. Eu falei, ah, cinco reais, mas pelo menos, né? Alegrou o dia aqui, né? Deixou um cheiro agradável no carro. Menina cheirosa, né? Tudo mais. Quando eu falo menina, era da minha idade. Porque eu também, sei lá, eu tinha 20 anos. Falei, bom, beleza. Aí a menina falou que ia me ligar e não me ligou. Não me ligou e eu, pô, meu irmão, a menina não me liga. Eu queria fazer esse particular, pô, ver a gata de novo. E aí, meu amigo, quem é a gata? Quem é a gata? Quem é a linda? É ela mesmo, pô. É ela, é ela. É a patroa, é a minha patroa, pô. Porque hoje é minha mulher, pô. Calma, vai escutando, vai escutando. E aí, um belo dia, ela mandou mensagem falando assim, moça, eu preciso de um particular para o recreio, né? E eu tinha um cagaço de fazer particular também, né? E eu falei assim, naquela época, você quer ir pelo aplicativo ou você quer ir pelo... por fora? Lá, vamos pelo aplicativo porque não tem dinheiro, eu só tenho cartão. Falei, beleza, né? Você não é que a mina pediu na porra do UberPool, meu irmão. Laranjeira de recreio. Eu falei, porra, tu é gata, tu é gostosa, mas tu é dura, filha. Tu é dura. Porra, pediu no pool. Porque quando você ficava perto da pessoa, você conseguia pegar a corrida, né? Hoje em dia o Uber até trava esse negócio, né? A mina me pede no UberPool. Fiquei puto, né? Mas eu falei, ah, vambora, né? E aí, torcendo, aí o que eu fiz? Qual era o macete que eu usava naquela época? Eu tinha macete, porra. Qual era o macete que eu utilizava? Já que eu não conseguia desligar a opção, né? Eu deixava offline o aplicativo. Quando eu deixava offline, não tocava mais e não entrava mais pessoas, nem no pool, nem outras corridas. Falei, vou desligar, né? Porque daqui pro recreio vai entrar outros marmanjos aí, outras pessoas, vai dar uma merda, enfim. Aí, ela tava cheia de livro e tudo, né? Aí ela, ai, moço, posso sentar na frente? Falei, pode, pô, senta aí e tal. A gente foi trocando uma ideia, não sei o quê. Aí, beleza. Ela, ah, depois eu vou precisar de outras corridas e tudo mais, né? Beleza. Aí, acho que uma prima dela, né? A prima dela, né? Foi lá pro Rio e aí ela tava lá no... Eu esqueci o nome dessa rua agora, que é lá do bondinho. Me dizem, me corrijam aí depois qual o nome dessa rua que eu esqueci, a rua lá dos bondinhos lá em cima, onde você anda, né? E ela foi nessa rua num restaurante turístico, né? E aí me ligou de madrugada e falou, ah, você pode vir buscar gente aqui e tal? Eu, pô, claro, né, gata? Pô, tu é dura, mas tu é gata. Aí fui lá, né, buscar as duas, deixei no... Aí parei assim, né, lá no prédio, né? A amiga dela, amiga, a prima dela, Liandra ainda, entrou no prédio e ela ficou no carro batendo mó papo, não sei o quê, né? E eu nervosão, né? Porque quando a gente, sei lá, comigo é assim, né? Quando você sente uma coisa pela minha e tal, pô, tu fica meio nervoso na hora, ela não sabe ali, né? E aí eu fiquei meio nervoso ali, né, conversando e tal, né? Aí ela só me ouvindo assim, eu sei que a gente ficou conversando o maior tempão, sei que no final ela falou assim, olha, ela não falou exatamente assim, né? Faz um favor. Mas ela olhou assim pra mim, fala, mas é, pô, tô falando contigo não. Aí ela virou pra mim e falou assim, cala a boca e me beija logo. Aí eu falei, opa, aí sim, hein? Só que eu não esperava, né? Eu não esperava ela falar isso, pô. Aí beleza, né? Aí vai aqueles amassos, vai pra lá, volta pra cá, não sei o quê, beleza. Aí depois a gente começou a sair e tal, né? E aí, meu irmão, ela me deu um gelo assim, né? E eu nem sabia que ela era americana, nada. Pra vocês conhecerem ela, eu queria até fazer esse vídeo com ela aqui, mas depois eu vou fazer um outro vídeo com o depoimento dela. E aí eu queria continuar saindo com ela e tal, e do nada ela sumiu, meu irmão, sumiu. Sumiu, não me atendia mais, não respondia minhas mensagens, porra nenhuma, né? Aí eu falei, pô, a maior esculagem, né? Sou ruim mesmo, né? Sou um bosta mesmo. Mas beleza, né? Fazer o quê, né? E aí, pô, esqueci também, né? Fui tal. Aí um dia, olha como são umas coisas. Eu até falo que eu sou um ganhador da Mega Sena, né? E pra mim, depois que aconteceu o meu casamento, eu falo que tudo na nossa vida já tá escrito. Um belo dia, eu falei assim, eu tinha conseguido um estágio na minha área, eu fazia engenharia de petróleo e gás, né? E tinha uma empresa que eu queria ser mergulhador, né? Aqueles caras que mergulham e fazem os bagulhos. E teve uma empresa que abriu pra estagiário nessa área. E eu falei, porra, meu irmão, minha oportunidade, né? Aí eu me arrumei todo, tava com o meu currículo na mão, chamei o Uber pra ir, porque não dava pra ir de carro que era lá no centro, né? Chamei o Uber, na hora que eu desci, o Uber já tava até pronto. Eu esqueci o meu currículo. Puta que pariu. Falei, pô, irmão, vou ter que cancelar. Voltei em casa pra buscar o currículo, chamei outro Uber e quando ele tava chegando, eu desci. No que eu desci, quem é que tá passando na minha frente? Ela, a patroa, meu irmão. Passando na minha frente, eu falei, caralho, não, vou ter que agarrar ela agora mesmo. Fui lá, agarrei ela. Agarrei no bom sentido, tá, gente? Calma, tem que tomar cuidado com as palavras aqui, que senão, pô, você é até processado. E aí, meu irmão, ela, oi, Vicente, não sei o que e tal. E eu vendo que ela tava meio incomodada assim, né? Eu falei, ah, beleza, né? E aí, depois disso, depois passou, né? Fui lá na entrevista e tal. E voltei. Aí, depois de uns dois, três dias, ela mandou mensagem, né? E aí, a gente voltou a sair. Aí, eu, claro, né? Também vou dar o gelo, pô. Ah, tá vendo, pô? Eu, hein? Vou deixar assim, vou deixar barato. Também vou fazer meu charme. E aí, dei um gelinho nela também, né? Aí, pronto, ela apaixonou. Se ela contar a parte dela, vai falar que é mentira isso. Mas aconteceu isso. E aí, meu irmão... Mas depois, assim, não consegui ficar muito tempo, né? Dei um gelo ali de duas horas. Não, sacanagem. Foi mais tempo. Dei um gelinho de mais tempo. E aí, a gente começou a sair e tudo mais, né? E uma coisa que eu achei estranha, porque no Rio de Janeiro, a gente chama a mina pra sair. O que você faz? Chamou pra beber alguma coisa, né? Aquela coisa. Depois, pô, né? Um máximo, um cineminha. Falei lá, vamos sair, então. Eu falei, vamos, vamos beber alguma coisa lá. Vamos no teatro. Eu, caralho, meu irmão. Teatro? Quem é que convida o outro pra ir no teatro? Porra. Mas eu falei, bom, pelo menos a mina é culta, né? É pro teatro, pelo menos, né? Bora. Teatro de comédia, né? E aí, a gente foi lá. Pô, rimos pra caralho. Foi maneiro. Aí, no final, pô, eu falei, agora é minha vez, né? Pô, vamos beber uma coisinha ali e tal, não sei o que. Não, eu tenho que ir pra casa. Falei, porra. A mina é difícil mesmo, hein? Tá maluco. E as difíceis é isso, irmão. É que bota o bambolê de otário no dedo. Não tem jeito. E aí, porra, eu falei, caralho, beleza. A gente foi saindo, 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 saindo. Aí, um belo dia, já tinha conhecido as tias delas, caralho, já tava ali, né? Ela falou assim, olha, eu tenho um negócio pra te falar. Bom, beleza. Ah, não. E naquela época, eu não tinha rede social nada, né? Porque eu gostava dessa porra. Aí, ela falou assim, ah, é que eu vou voltar pros Estados Unidos. Eu, ahn? Voltar pros Estados Unidos? Ela, eu sou americano. Falei, pô, tá de sacanagem, né? Tá gastando. Ela, não. Eu vim pra cá pra fazer faculdade. Eu falei, pô, essa menina é completamente pirada, né? Como é que alguém sai dos Estados Unidos, vai pro Brasil fazer faculdade? Pô, tá de sacanagem, né? Mas, beleza. Aí, foi e tal. Aí, eu falei, bom, então esquece a mina, né, irmão? Vai pros Estados Unidos, né? Voltou pro... Veio aqui pros Estados Unidos, né? A gente ainda ficou se falando. Eu falei, ah, daqui a pouco vai morrer o assunto. E a gente se falava todo dia, ah, vem pra cá, vem pra cá. Eu falei, pô, não tem como e tal, não sei o que. Teve um dia que eu falei, assim, olha só. Eu não tenho um ponto no bolso. Eu não tenho dinheiro pra ir pros Estados Unidos, tá maluco, pô? Ah, é esse o problema? Claro, pô. É o principal problema. Não tem dinheiro. Aí, ela falou assim, não, deixa comigo. Aí, ela arrumou lá. Na época, nem sabia onde estava o meu passaporte. Ela arrumou pra tirar o passaporte, o visto. Pegou milha, viagem e tal, não sei o que. Vem pra cá. Aí, beleza. Aí, fui, né? Na época, o... Como é que é o nome daquele presidente lá que entrou no lugar da Dilma? O Temer. O Temer liberou a porra lá do FGTS. Raspei meu FGTS e vim pros Estados Unidos, meu irmão. Olha, pelo menos, meu irmão, não sei o que vai dar mesmo. Pelo menos conheço a terra do tio Sam, né? Vou comprar a M&M a 99 centavos. Aí, beleza. Aí, vim pra cá. Fiquei na casa dela, já direto, né? E aí, pô, meu irmão. Você já, pô... Você já fica na intimidade da pessoa, né? E aí, pô, a gente... Não sei o que. Aí, eu ia ficar seis meses. O que ficar seis meses, meu irmão? É aqui, ó. Bambolê de otário na mão, meu irmão. É isso. Bora casar. Casamos pra poder tirar a documentação em todo mundo. Ah, casou só pra ter o green card, né, safado? Até hoje, a gente zoa isso. Mas, enfim. Casamos. Quem casou a gente foi até meu cunhado, né? Ele fez um curso lá. Casou a gente. E aí, depois foi dar a entrada em documento, aquela porra toda. Em outro vídeo, eu conto pra vocês. Então, foi assim, meus amigos. Ficou vídeo longo pra caralho. Ah, eu tento fazer vídeo curto, não consigo. Mas foi isso, meu amém. Foi assim que eu cheguei na Califórnia. Papai de céu falou assim, ó, meu filho. Toma aqui o bilhete premiado da Mega Sena. Vai ser feliz. Toma aí a sua alma, gêmea. Vou te botar uma menina bonitinha ainda. Bonitinha é foda, né? Vou te botar uma menina bonita aí, maneira e tal. Toma teu bilhete. Agora é o seguinte. Vai ter que ralar, meu irmão. Não vai ser sombra e água fresca, não. Mas toma aí. Vou te dar um empurrãozinho, né? E fez assim. Vai, filha da puta. Vai criar juízo nessa tua vida aí. E vai ser feliz. E aí, eu cheguei na terra do tio Sam. E tô aqui até hoje. E no próximo vídeo, eu conto pra vocês como foi a documentação. Abraço!